Beleza, galera? É o seguinte, eu tenho produzido muito conteúdo falando sobre essa política corrupta de Bolsonaro. Mas muitos que não, que são favoráveis à reeleição do Bolsonaro, chegam e ficam chamando o Lula de ladrão. Algumas dúvidas da sua inocência? Vamos lá. Espero poder esclarecer sua mente, beleza? Lula é inocente. Ele foi indiciado em 26 processos, mas não foi condenado em nenhum deles. Então ele é inocente. Tecnicamente, qualquer acadêmico de direito sabe disto. Temos que analisar outra ação. Bolsonaro iria perder para o Lula de lavada. Então em um pano surgiu e com ele o senhor juiz Sérgio Moro, que logo Bolsonaro, ser eleito, Sérgio Moro vira ministro. O que as pessoas leigas em direito se confundem. É, mas em Curitiba ele foi condenado pelo juiz, né, Sérgio Moro? Mesmo assim, ele é inocente. A resposta é simples. O presidente Lula é inocente não apenas porque o Supremo anulou as coordenações contra ele, principalmente as de Curitiba, porque se revelou depois que havia uma farsa para condená-lo. E esta farsa, ela é escancarrada quando o juiz que condenou o presidente Lula vem a se tornar ministro da Justiça, né, ou do Brasil, ou de Bolsonaro. Entenderam? Isso fica muito claro. Prender o Lula, tira ele do pleito. O pleito é esse que Bolsonaro por pouco não perdeu para o Haddad, né, também de lavada. Tem mais uma coisa. Pelo que se entende, que tudo naquele processo foi presumido. Foi presumido. Esse tipo de presunção, ele não se compaz com o código de processo penal de um Estado democrático. A presunção só se compaz com a falsidade, com a ardura de uma condenação, para afastar um play do jogo democrático, ou seja, o Lula, né, como é o presidente Lula. Por isso, tenho absoluta segurança em afirmar que o presidente Lula é inocente. Deve ter e deve ser tratado como uma pessoa absolutamente inocente. Não há um processo contra ele. Pode confiar. Lula é inocente. E tem mais uma coisa. Você que fica aí, ó, falando pelas, né, entenda uma coisa. Você sabe a diferença de culpado, condenado, acusado. O que é acusado? O que é condenado? Uma pessoa só é considerada condenado se ela, a partir da hora que ela for tramitar em julgado o processo, ela for condenada e o nome dela lançada no rol dos culpados. Então, acusado é uma coisa. Ser condenado é outra. E outra. Eles falam, é, mas ele não foi inocentado. Me diga uma coisa. Inocentado como? Se ele nem foi julgado. Simplesmente o processo, ó, foi anulado. E quando se anula um processo, não existe processo. Sei lá. Agora, o que vocês querem? O cara, o Lula, em toda a vida dele, ele nunca foi preso. A única vez que ele, a única vez que ele foi preso, foi exatamente por causa de pessoas de direita desse tipo. Porque ele lutava, ele dava o sangue, suor e lágrima pra nós ter a liberdade que temos hoje. Essa liberdade de eu estar falando aqui, vocês me escutando, vocês falando, monte de asdeira na internet. Principalmente os bolsos de místico, né? Eles têm essa liberdade porque foi exatamente o Lula. O Lula não vai fechar a igreja, não vai fechar nada. Ele que assinou a lei pras igrejas ter a soberania. Deu carta branca pra investigar até o presidente. Então, vote Lula. Lula é o remédio pra esse cancro do Bolsonaro. Eu quero que ele vá pra ponta e que partiu. Ó, arma não. Pão.